Vamos aprender a realizar seu acesso ao Google Sala de Aula ou Google Classroom? O Google Classroom é uma sala de aula virtual, facilita a interação entre os alunos e os professores dentro e fora da escola. Com ele é possível poupar tempo, eliminar o uso de papel e tornar o aprendizado mais dinâmico e divertido. É bem simples. O primeiro passo é fazer o login usando seu e-mail e senha disponibilizados pelo Colégio Nossa Senhora Aparecida. Para isso, basta acessar o link que você recebeu, digitar seu e-mail, clicar em Avançar, em seguida digitar sua senha, clicar em Avançar e pronto! Caso apareça uma janela perguntando se você é aluno ou professor, clique em Sou Aluno. Em seu primeiro acesso, aparecerá um convite para acessar sua sala de aula virtual. É necessário aceitar esse convite e é só. Simples assim. Nos próximos acessos, a sala de aula já estará disponível. Ah, mas se você já usa seu navegador para acessar qualquer aplicativo Google, como o Gmail, por exemplo, provavelmente o navegador já estará conectado a uma conta pessoal sua. Precisamos acessar usando a conta do aluno. Para isso, clicaremos na foto de perfil do navegador. Em alguns casos, aparece só a letra do nome. Em seguida, clique em Adicionar outra conta. Então, digite seu e-mail e sua senha. Sempre verifique se está usando a conta correta ao acessar o Classroom. Para acessar o site, sem precisar do link, basta digitar Google Classroom ou Google Sala de Aula na barra de endereços e pesquisar, que encontrará o site logo na primeira opção. Agora basta aguardar as orientações do seu professor e bons estudos. E aí Obrigado.